Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola, dessa quinta-feira que tá sol, tá sombra, tá nuvem, tá sol, tá sombra, também barra, meio tijolo. O tempo hoje é muita coisa pra falar, esse programa vai pegar fogo, o Daronco se complicou todinho ontem, errou pra lá, não deu expulsão, expulsou e teve pisão. E aí? E aí? O pessoal tá falando só da arbitragem, arbitragem, arbitragem e eu concordo. Vamos dar porrada no Daronco, não havera, pessoalmente, que aquele braço ali, ele maceta todo mundo no mano a mano. Mas aqui a gente tá longe, tem segurança lá, a gente pode falar. Vamos falar do seu Daronco sim, da não expulsão do Gabigol, da expulsão do Felipe Melo, que cabe discussão, era pra ser expulso, não era, das simulações do Samuel Xavier e do Gabigol agora. Tem aqui, tem aqui, JJ, bota esse zoom aí, moleque, larga o dedo no zoom. O que o Flamengo fez com o Fluminense no primeiro tempo foi um negócio assustador. Botou na corda. Demais! Antigamente, a galera da Amigord gostava de ver boxe, né? Tinha McTache, Maquilla, Evander, Holyfield. E pim, 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 o Fluminense, ó. Lembra do Street Fighter que ficava aquela estrelinha assim? E o Flamengo? O que o Flamengo fez com o Fluminense no primeiro tempo? Uma amassada pique JJ. Pique JJ. E aí, de novo, vamos falar da arbitragem, Daronco, vamos falar disso tudo. Pra não começar, pra não começar. Agora, precisamos falar dessa amassada palavra que o nosso bigode gosta de usar, Joãozinho também. Do Fluminense no Diniz. Porque ninguém, nem o mais otimista flamenguista, que é o Clebão, nosso câmera-me maravilhoso, esperava isso. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar do fogão. Vamos falar do fogão. Sabe o que o Castro falou sobre preferir uma competição? Daqui a pouco você vai ver aqui. Porque o fogão já tá no Paraná. Tá um frio lá, Flávia Mendoza. Um frio pra enfrentar o furacão na arena. Jogaço pra gente acompanhar mais tarde, tomando aquele biruleibe. Vamos de enquete, né, jovens? Enquete na tela agora pra vocês aí. Vambora! São Paoli deu um nó de marinheiro. Aquele nó que não dá pra tirar de jeito nenhum. Um nó tático no Fernando Diniz. Sim ou não, Flávio Amêndola. Boa tarde, bigode. Boa tarde, GV. Tudo bem? Você é igualdinha de mescal. Tá frio lá em Curitiba, mas aqui também tá parecendo Curitiba. O Olaf tá ali assistindo a gente. O Olaf é a Frozen. Ave Maria. Bom, boa tarde pra vocês, GV. Boa tarde pro nosso convidado. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que no nó tático é muito forte. Segundo tempo, por exemplo, o Fluminense, o estilo de jogo do Fluminense escolhido, sobressaiou do Flamengo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo teve muita vantagem. O que o Diniz projetou pro segundo tempo, o Fluminense fez melhor do que o Flamengo. Foi o quê? Ficar lá atrás, se defender. Mas é mais fácil, né? Tu acha que um a menos? Porra, é mais fácil você se defender ou você fazer gol? Ah, eu não acho que seja mais fácil, não. Eu conto pra vocês, a gente vai mostrar bem o que o Flamengo tá falando. Todos! Você não entendeu errado, Clebão. Todos os jogadores do Fluminense dentro da área. Todos! É mais fácil você fazer isso do que você criar. Mas beleza, siga. É, mas é fácil você colocar os jogadores ali, mas o posicionamento de cada um é difícil. Eu dou méritos ao Diniz porque ele conseguiu, e é uma coisa treinada, isso que é o mais legal. Ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense treina isso, geralmente em alguns dias de treino treina com um ou dois jogadores a menos no time principal, o que gera justamente essa necessidade. Então acho que no primeiro tempo o Flamengo foi soberano, foi contundente, como diz o São Paulo, ele faltou fazer o gol. Mas no segundo tempo, acho que o Fluminense mesmo com a menos conseguiu controlar bem o jogo. Resposta notática, senhor não? Não. Tem um treinador meu, vou dar boa tarde pra ele, nosso latera, seleção brasileira, Tia, sou inútil, Luiz. Tudo bem, jovem? Tudo ótimo, Jovem. Boa tarde. Você deve lembrar dele que você é bem mais velho que eu. Que isso, cara? Tá maluco, pô. Só alguns anos só. Volante e meia lá da seleção. Dois, três anos só e olha lá, hein. Você é 7,9, né, tio? 7,7. Pô, eu sou só 8,3. Seis anos de treino. É onde que tá essa diferença toda aí, né? Não, porque você... Olha aí, fala pra gente, explica melhor. Se eu lembro da de 90... Quando a gente é criança, beleza, mas quando a gente é adulto, esquece. Não, e você tá muito mais... Eu tô cheio de bico de papagaio, dois juízes, umas caras. Se eu falar aqui, eu também tô. Ah, Tia, sou, a gente tem... É, a gente tem. Eu lembro da Copa de 90, você deve lembrar de 86 um pouquinho. Sim, um pouco, é. O capitão da Bélgica, né, naquele Bélgica que a gente... Ian Culliman, né, era um volantão que chegava, voltava. Foi meu treinador por três anos lá no Westerloat, da Bélgica. A gente até tinha um time técnico, mas não eram essas coisas. Toda vez que a gente enfrentava algum time inferior, que no jogo tava inferior, e tinha jogador expulso, ele falava isso. No 11 contra 11 é mais fácil pra gente jogar, porque todo mundo mantém posição, fica um jogo jogado. O Diniz falou isso aqui. Quando o Fluminense enfrentou o América Mineiro, e o América Mineiro teve um jogador expulso, Diniz falou na coletiva. Pra gente, 11 contra 10 é ruim. Porque o outro time em bola lá atrás, é mais difícil o Dinizismo. Pro futebol do primeiro tempo do Flamengo, e a gente esperava isso no segundo, talvez, tá, gente, a expulsão do Felipe tenha até prejudicado o Flamengo. Porque o Fluminense fez isso que o Flávio falou. Se propôs a se defender e o fez bem, até o Flamengo teve até a chance. E aí virou ataque contra a defesa, aí vira não sei quem, e daqui a pouco tá Fabrício Bruno lançando bola. Virou meio que uma doideira. Dito isso, São Paulo, ele deu o nó tático de início ou não? Não, não, acho que assim, o nó tático não. Mas eu acho que a postura do Flamengo em si, no primeiro tempo, voltou um pouco a identidade que o Flamengo tem sobre essa equipe, né? Que ia jogar no 4-4-2, com dois extremos, dois abertos, né? Dois pontos ali fazendo, ajudando na marcação na parte defensiva, mas não deixando o adversário criar a melhor situação que o Fluminense tinha, que é aquela posse de bola, manutenção, pelo menos pelos lados. O Flamengo conseguiu neutralizar e forçar aquela marcação forte ali no ataque. E aí não deixou o Fluminense criar situações. Agora, o nó tático é muito forte, né? Se fosse uma vitória com uma quantidade de gols maiores, assim, de repente, aí a gente pode falar, mas não teve, teve assim um equilíbrio. Mas posso fazer uma condenação? O Flamengo teve uma postura tática no primeiro tempo, agora no segundo tempo, o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, teve uma postura também tática interessante. Porque o Fluminense teve que se organizar no sentido que ele joga, que ele se propõe, que é ficar com a posse de bola. Mas o Flamengo tinha mais postura de bola. E com isso, o Fluminense colocou, às vezes, até sete jogadores numa linha de sete, com dois somente na frente. Ô, Atirson, o segundo tempo do Fluminense, pra mim, foi muito melhor que o do primeiro. Isso aí eu concordo. Sim, porque acabou o Flamengo se... Virou uma coisa meio, não é pelada a palavra, mas assim... Se expondo um pouco mais. É, virou uma coisa meio desorganizada. Exatamente. Agora, se o segundo tempo... Eu mexendo nos meus botões aqui. Não, fica tranquilo. Tô cuidando dos meus botões, tem que cuidar, né? É, é importante. Quer que eu cuide aí pro seu? É, eu cuido bem, né? Tem que cuidar. Senão dá ruim. Se o segundo tempo do Fla-Flu, algumas pessoas falaram que foi notático do Fluminense no Flamengo, o primeiro tempo de ontem não foi notático do Flamengo no Fluminense? É, o primeiro, mas o segundo do Fluminense teve uma organização melhor, principalmente na defensiva, né? Organização defensiva. Então, é também uma organização... Eu tô falando isso por quê? Não é um notático que o Diniz deu, mas deu uma dificuldade do Flamengo criar situações. Quando teve um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade numérica. Vou mostrar pra vocês tudo o que rolou. Tati Tavares preparou o material. E eu tô trazendo essas ponderações, porque o Tales Teixeira, nosso editor, repórter também, é tricolor e tá falando pra todo mundo lá em cima. O Fluminense tomou um notático. Então, assim, como ele é tricolor... Primeiro tempo, sim, mas o segundo tempo, não. Eu tô trazendo essa possibilidade aqui. Vamos ver o que aconteceu no Maracanã ontem. Vambora! Um flaflu de realidades diferentes na temporada. Enquanto o tricolor vive a melhor fase com o Fernando Diniz, o Flamengo está à procura de equilíbrio e boas atuações com o Sampaoli. O Flamengo pressionava e recuperava rapidamente a bola, principalmente com faltas. Falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então, eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Toda vez que a gente saía da marcação, era falta. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubaram. A arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente, uma coisa tática. Até por isso, o rubro-negro foi o primeiro a chegar com perigo. A rascaeta levantou na área e Marcelo precisou atrapalhar o Wesley. Fábio salvou. Pulgar achou o Gabigol livre entre a defesa do adversário. O atacante chutou rasteiro e parou na trave. Na sobra, a rascaeta ainda arriscou pertinho do travessão. O volante Gerson, que estava machucado e voltou ao time titular depois de 15 dias, poderia ter aberto o placar de cobertura. A equipe de Diniz encontrou espaço na metade da etapa inicial com Marcelo. O lateral driblou o Thiago Maia, limpou o Everton Ribeiro, só que Santos defendeu. Apesar da boa jogada, o veterano deixou o campo incomodado antes dos 40 minutos, por um problema na ponturrilha, e deu lugar a Guga. Eu devia tirar porque ele ia ficar no risco de ter uma lesão na ponturrilha e ficar com o tempo maior parado. No finalzinho do primeiro tempo, o Ayrton Lucas falhou e viu o ex-time se aproximar do gol com o colombiano John Arias. Na volta do intervalo, Felipe Melo foi protagonista. Cabeceou com perigo. E, na sequência, levou Amarelo por essa falta em Gabigol. Os jogadores do Flamengo pressionaram Daronco pelo cartão vermelho. O VAR acabou chamando o árbitro, que anulou o Amarelo e expulsou o jogador. A torcida do Flamengo comemorou muito, com latidos. Felipe Melo saiu de campo e respondeu às provocações, erguendo os braços e dizendo, vocês são meus vices. Com o Amarelo durante quase todo o segundo tempo, mais uma vez faltou ao Flamengo aquilo que São Paulo lhe tem pedido em todas as entrevistas. Contundência. Foi difícil. O time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas, no primeiro tempo, o time merecia muito mais do que teve. O time merecia muito mais do que hoje. E ainda teve outro lance polêmico na partida. Aos 20 minutos, o atacante Gabigol pisou na perna de Ganso, quando o jogador estava no chão. Nada foi marcado e Diniz soltou o verbo. Muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar, por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque pisou, porque quis pisar. O Flu soube sofrer e segurou o 0 a 0. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu o 0 a 0, apesar da arbitragem. Foi positivo, sim, jogar com o jogador a menos 45 minutos e suportar. A equipe está de parabéns. Até o jogo de volta ainda tem tempo. A partida está marcada para o dia 1º de junho. Agora, as duas equipes voltam a focar nos pontos corridos. Neste fim de semana, o Fluminense tem clássico com o Botafogo no Nilton Santos. E o Flamengo recebe o Corinthians aqui no Maracanã. No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo. Ponto de partida para o Flamengo. Consolidação do trabalho para o Flu. Muito bom. Explicações de lá, explicações de cá. E um fala de lá e o outro fala de cá. Só para você de casa entender. Quando o de São Paulo fala contundência, para você que é mais familiarizado, é a bolinha no filó. Sabe aquele negocinho ali? Rede? Filó? Velho da noiva? É passar daquela linha ali. Essa é a contundência. E realmente o Flamengo vem pecando há algum tempo nessa situação. Bigode, sobre esse rodízio de faltas aí que o Diniz está fulo da vida. O que você tem a dizer sobre isso? Que ele ficou pé da vida com o Flamengo. Ué, mas isso aí é estratégia de jogo. Eu acho que você tem que criar mecanismos para tentar sair disso. O Flamengo já sofreu muito com isso. Principalmente o Flamengo de 2019. E eu me lembro de uma ocasião que foi Flamengo e São Paulo. Foi um dos poucos empates do Flamengo no Maracanã, 0x0. O São Paulo que era dirigido pelo Diniz. E a estratégia do São Paulo foi parar as jogadas com falta. Tanto que o Jorge Jesus, eu nunca me esqueço que eu estava trabalhando nesse jogo, ele reclama bastante. Mas é uma arma que todos os clubes têm. E o Flamengo sofre muito com isso. Agora, esse é um ponto. O outro ponto é a conivência do árbitro com isso. O Daronco, naturalmente, é um árbitro que não gosta de dar cartões amarelos. Isso aí, quem quiser pode pesquisar aí o Daronco. Tem vários sites especializados que vão mostrar para vocês a quantidade de cartões que o Daronco aplica por jogo. E não é uma quantidade grande. Pelo contrário, é bem baixa. Então, é uma característica desse árbitro. Só que, quando você tem um rodízio muito grande, foram 25 faltas do Flamengo, se eu não estou enganado, se eu não me recordo. É, deve ser. 25. E a quantidade de cartões amarelos, 22 faltas. 22 faltas. A quantidade de cartões amarelos, eu achei que foi pouca. Eu acho que ele poderia ter coibido um pouco mais. Mas, eu acho que faz parte do jogo. Para mim, eu, sinceramente, eu entendo a irritação do adversário. Vamos fazer o seguinte. João, bota na tela para o torcedor tricolor em casa, para o do Flamengo também, porque isso aí não tapa no bom sentido, né? Discussão lá no chat. No chat. Foi, não foi. Põe aí o rodízio de faltas. E a gente vai, enquanto o Atchison fala sobre isso, se ele já passou por isso, a gente vai vendo se algum, de fato, era para cartão. É isso? Sim, alguns, teoricamente, possivelmente, tenha sido para cartão. Mas tem outras que é normal. Falta de jogo ali. Aquilo ali é falta de jogo. Vamos ver a sequência aqui. É, vamos ver a sequência. Falta de jogo, não é para cartão amarelo. Parou a jogada. Normal, faz parte. O Flamengo soube utilizar, do momento que o Fluminense não saía da marcação, parava a jogada. Mais uma. Parada de jogada. Acabou. Não é para cartão. Tudo parada de jogo normal. Agora, teve alguns lances que a gente pode, sim, pensar e ver se realmente teve prejuízo, numa sequência de jogada ofensiva. Essa aí cabe um amarelinho para o Everton. É, porque ele saiu. Beleza. Essa aí é tranquila. Foi uma jogada que ele saiu e já ia dar uma sequência no ataque. Então, assim, são situações que ele poderia. Mas, assim, se a gente for ver um jogo europeu, ontem, por exemplo, da Champions, teve falta para caramba e o árbitro deixou jogar. Só teve cartão no segundo tempo. Porque ele soube controlar também. Porque senão você vai minando também a partida. Aí, daqui a pouco, no segundo tempo, você não sabe o que fazer. Vai ter uma jogada que você tem que dar o cartão amarelo. E aí, você tem que expulsar o jogador e você fica com dois, três jogadores a menos, às vezes. E aí, você não sabe controlar. E o árbitro perde também o poder de conduzir a partida de uma forma diferente. Então, assim, nessa partida de ontem, principalmente, o Flamengo fez as faltas no campo ofensivo. Não criando, né? Isso aqui, os caras botaram dez dentro da área. E aí, o Flamengo falou. Ah, mas os caras não quiseram jogar. Não quiseram jogar. Mas tá na regra. Não, isso aí. O rodízio da falta, se não for falta para cartão, que o Catilson tá falando, até a do Egerton achei que pudesse tomar o cartão. Sim, sim. Porque saiu ali. Tá no jogo agora. Vamos especificamente para o lance da polêmica. Flávio, expulsão do Felipe Melo. Correto. Para mim, no primeiro tempo, o Felipe já era para ter tomado um amarelo numa chegada no Gabi fora de jogo. Sim. Porque ele deu uma porrada no Gabi. Para mim, isso aí é... Só para coibir a violência. Não foi um lance de maldade, Felipe, nada disso. Foi um lance de jogo, mas podia ter dado um amarelo ali, Flávio, no primeiro, para dar uma segurada. Esse lance aí para você, amêndola, vermelho direto, precisar vai no VAR? Não. Se eu sou... Eu daria o vermelho imediatamente, porque assim como foi o Léo Pereira com o Arias no jogo da final do Campeonato Carioca, que não foi expulso o Léo Pereira, eu também teria expulsado. Você vê, é muito claro, que por mais que o Gabigol tenha jogado a bola para frente no sentido da linha de fundo, não tinha mais nenhum jogador do Fluminense. Não tinha mais ninguém. Ninguém. A câmera da transmissão mostra, são duas câmeras. Você vê um buraco no campo porque não existia mais ninguém. Então, por conta disso, eu expulsaria o Felipe Melo. Não acho que foi agressão. Eu acho que foi pelo... Olha isso. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. O Nino não ia chegar nessa bola. Mas teve uma agressão, sim. O braço direito do Felipe Melo por cima ali. Eu não achei que foi agressão, não. Você expulsaria direto também? Olha o braço direito dele, assim, na sequência. Toma um tapão. Ah, ele deu e tomou, né? Acho que ali é do jogo. O Ati, você expulsaria ele também. Não, ele foi pra matar a jogada mesmo. Ele escolheu ali. Ele sabia que o Gabigol passando por ele ali, já não ia mais jogador nenhum chegar na frente. Porque ele foi na direção da linha de fundo, mas ainda tinha tempo pra ele trazer a bola de novo pra dentro do gol. Então, ele optou pela expulsão ao invés de uma chance de gol, clara de gol. E esse lance aqui do Felipe Melo, do Paulo Henrique Ganso, a um metro... Felipe Melo? Perdão. Do Gabigol, do Paulo Henrique Ganso, a um metro, do auxiliar. A um metro, não. A 50 centímetros... Ah, ele não tava olhando. É, ele tava olhando. Ele, ao invés de olhar pro jogador, ele olhou pro árbitro. Ele olhou pro árbitro. Mas é... Olha pro lance. Continua olhando pro lance, o bandeira. É, o bandeira não viu. Deu mole. Mas tem um negócio chamado VAR... Ah, VAR, VAR, sem dúvida. São 200 câmeras. Sim. Um monte de gente de microfone gritando... Pra você, Flávio Amêndala. Pô, não tem discussão. Não dá pra brigar com a imagem, gente. Isso aí é pra ser expulso. Não tem discussão. Pra mim, não tem discussão. Ele poderia até desviar do ganso. O ganso tá no chão. Você vê que quando ele dá a primeira pisada, que aí pra mim a primeira é sem querer, só que ele mantém a perna em cima. Quando ele sentiu que ele pisou, ele podia ter pulado. Mas não, ele mantém. E pra mim é expulsão sem discussão. É, exatamente. Toda vez que... Vamos supor que ele esteja pisando no jogador, qualquer um que estique a perna pra pisar e tem uma torção, automaticamente ele faz o quê? Levanta. E ali ele sentiu que pisou no jogador e deixou a perna esticada. Ele continuou com a intenção de manter a perna em cima do ganso, né? Então, assim, a intenção dele foi manter ali o pisão. E por isso era pra ser expulso também. É, eu acho o Gabi um fenômeno, assim, um cara artilheiro, um cara, pô, né, carismático lá com a quina assada. Mas eu, de fato, não entendo, por exemplo, esse tipo de coisa e algumas simulações também. Depois teve um lance com o Samuel, que o Samuel Xavier, que é parceiro, também teve no segundo tempo. Sim. Uma do Gabi com o Samuel também. Com o Samuel? Com o Manoel. Com o Samuel. Um Samuel com o Manoel. O Manoel com o Gabigol. Que o Gabi, o Atissou, você jogou bola. Isso irrita pra caramba o cara que não fez nada quando o outro finge assim, né? Sim, sim. É porque, assim, o clima é dentro do jogo, quando é um jogo tão pegado, né, tão disputado, principalmente já tem uma rivalidade entre essas duas equipes, é natural que tenha o sangue, às vezes, um pouco mais quente do que o outro. Normal. Mas você tem que controlar. Se você não fez nada no Flávio... A simulação irrita mais ainda. É, pô. E, assim, o Gabi sabe provocar. Ele é um cara que gosta de fazer isso. É natural dele. A gente já viu ele puxando a camisa pra mostrar em outros lances, em outros jogos, pra provocar o adversário. Ele provocando... Como o Felipe fez com o Flamengo. A expulsão do último jogo contra o Bahia. Ele foi expulso, ele olhou lá. Quando ele foi expulso, o Canulo levantou, ele já olhou, já deu uma risada pra ele. Porque ele sabe provocar, ele gosta disso. Agora, tem ali o hábito, o Bandeirinha, tem o VAR, tem todo mundo pra exatamente entender se é uma situação pra controlar ou pra dar cartão. Mas simulação também não é passível de cartão amarela. É, mas aí... Dependendo de... Aí tem a famosa interpretação. Isso. Pô, mas se eu chego em você e faço assim, vamos fazer novela, vai, eu vou fazer assim, e você finge que foi tipo um porradão mesmo. Ok, vamos lá. Que isso? Pô, aí cada novela é mexicana. Carlos Manuel, tome. Pô, isso aqui... Se o cara... Eu ia ficar perdoado, o hábito tem que dar amarela, tio. Tem que dar amarela, sem dúvida. Tanto pro Samuel Xavier no segundo tempo, quanto pro Gabi no lance do Manuel, pô. Sem dúvida. Eu também acho. Cara, o Manuel não fez nada. E é uma coisa assim, que é uma cultura, e aí, geralmente, vocês foram jogadores, vocês podem dizer melhor do que eu, mas é uma cultura do nosso futebol a simulação. Infelizmente. É, verdade. Não é só o Gabigol, não é só o Samuel, não é só o Ganso, são todos os jogadores. E isso é no intuito de você ludibriar a arbitragem. Sim. E isso precisava, acho que também precisava de uma autocrítica, uma reflexão dos jogadores. E complica o jogo, né? Até que ponto isso é necessário? Ainda mais tendo o VAR. Tudo bem que o VAR não resolveu os problemas do futebol, nem da arbitragem, pelo contrário. Nem de perto. Nem de perto. Parece até que deixou um pouco mais confuso. Mas, talvez, se houvesse uma ajuda também da parte dos jogadores, isso seria melhor. Mas tem que ser ensinado desde molequinho, né? Eu também acho. Desde molequinho. Lá na base, ensinar. É isso aí. Porque, principalmente nos jogos, quando tem um lance, o cara quer tirar proveito. Aconteceu um lance comigo, na Alemanha. Eu estava na Alemanha, jogando no bairro Iverkils. Aí, eu peguei a bola na intermediária, para dentro da área. Eu jogava de ponta, né? E o zagueiro veio na minha direção, eu dei aquele drible e joguei na linha de fundo. Ele só fez assim mesmo. Nada demais. Um bracinho. Não me empurrou muito. Só encostou aqui e tal. Eu, pum, joguei. Pênalti. Deu pênalti, não tinha vaga, nada. Pênalti. Igual o Rafinha fez no jogo. Sim, Corinthians. Corinthians, né? Foi igualzinho. Bracinho ali, teve empurrão. É interpretativo. O que eu fiz? Pô, gol. Belatov foi lá, fez o gol de pênalti. A gente ganhou o jogo em casa. A gente, obrigatoriamente, tinha que subir para a cadeira lá para jantar com o torcedor. Aí, pô, subiu o diretor e o treinador chegou na mesa que eu estava e falou assim, ó, nunca mais você faça isso. Ih, caraca. Eu olhei para ele e falei assim, aconteceu alguma coisa? Ele, não, não faça mais a simulação, porque aqui na Alemanha a gente não aceita isso. Rapaz. Aí eu falei, mas foi pênalti. Teve o toque em mim. Não foi assim absurdamente, mas foi um toque. Aí eu olhei para ele, mas foi três pontos para a gente. Aí eu olhei para ele e ainda falei assim, eu ganhei o bichinho ainda. É cultural, o que o senhor falou. É cultural, só que tem que ser controlado desde a base. Só que assim, eu fiz uma simulação que ainda é interpretativa. Não foi aquela coisa assim. É, que cabe em um bom Corinthians e o Rafinha botou a mão também. Não foi provocativa, né? É, exatamente. Assim, a gente vive um momento no nosso país que tudo é guerra de narrativa. Você constrói e vai, constrói e vai, constrói e vai. E eu entendo a insatisfação do torcedor do Fluminense, porque eu tenho tricolores em casa. Sim. Eu entendo, eu compactuo da indignação do torcedor pela arbitragem, pela não expulsão desse lance. Mas, a minha pergunta para vocês. Isso não apaga a superioridade técnica, tática que o Flamengo teve no jogo no geral. Sim. Um tempo também, o Lu Santos, a única bola que foi, coitado. Quase que ele se complica ali, o João quase morre no coração do WhatsApp. Ou eu estou falando alguma besteira. O Flamengo foi superior. Vamos botar o primeiro tempo, que foi 11 contra 11, que é o que a gente tem de reparâmetro. O Flamengo foi muito superior. Foi muito superior. E isso não pode apagar. Mas é engraçado, porque a gente tem 25 minutos de programa. A gente só falou das polêmicas. É. Agora que a gente está começando a falar do jogo. Porque, muitas vezes, o jogo fica como o segundo plano. Sim. Por conta de tudo que acontece com a arbitragem. Eu acho que o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. A estratégia do Sampaoli foi melhor reproduzida dentro de campo do que a estratégia do Diniz. Eu vi um Flamengo, como eu não vi há bastante tempo, nesse primeiro tempo. Um Flamengo intenso. Um Flamengo que conseguiu encontrar uma forma de anular a saída de jogo do Fluminense. Que, principalmente pelo lado esquerdo com o Marcelo, é muito forte. E ontem o Fluminense jogou muito pelo lado direito. Tentou jogar muito pelo lado direito, mas muitas vezes não conseguiu. Tem a questão da falta, que, para mim, faz parte do jogo. Você precisa criar alternativas para tentar sair disso. E quando você, principalmente, não tem uma arbitragem que vai coibir esse tipo de situação. Mas é algo do jogo, acontece. E aí, no segundo tempo, acho que a gente teve o jogo até a expulsão. Depois da expulsão, a gente teve um ataque contra a defesa. Um Flamengo com pouca criatividade. Mas eu prefiro dar os méritos à forma com que os jogadores do Fluminense entenderam rapidamente a questão de posicionamento. O Felipe Melo foi expulso. O Diniz fez uma, duas mexidas. É verdade. Todo mundo sabia o que devia fazer a partida do primeiro tempo. Não, mas que o Diniz tem o time na mão, Flávio. A gente fala isso aqui toda hora. Tem dica que o povo xinga a gente que é Flutv. Que a gente fala 45, 40 minutos de Fluminense aqui quando o Fluminense está brilhando. Só que assim, tem um negócio que é fora da caixa, que é o que chama a atenção. O Fluminense ser expulso de se reorganizar, o Fluminense amassar todo mundo. A gente fala todo dia, a gente é fã do Diniz, ninguém esconde isso. O fora da caixa foi o primeiro tempo do Flamengo. É, exatamente. E também, você pode ter certeza, eu conheço o Diniz, você conhece, você chegou com o Diniz também, né? Joguei com ele. Que ele não dormiu ontem. Pensando o que houve no primeiro tempo que eu tinha 11 contra 11 no parceiro de meio campo. Mas aí tem muito mérito do São Paulo também. É isso aí que é a discussão. Eu vou tentar dar uma leitura mais ou menos das duas equipes, né? Flamengo utilizando, primeiro, a competitividade que estava faltando na equipe do Flamengo. Aquela agressividade de marcação, principalmente no campo ofensivo. O Flamengo deixava muito espaço, né? Entre os setores. Primeira marcação lá em cima, entre o meio campo e às vezes a defesa lá atrás. Então o Flamengo teve uma competitividade e uma organização exatamente de pressionar o adversário onde ele constrói melhor as jogadas, que é pelas laterais, né? E aí o Flamengo colocou três, quatro jogadores ali, marcando muito forte. Quando não conseguia roubar a bola, fazia falta. Não deixou o Fluminense construir a jogada. E o Fluminense não soube sair dessa pressão. Como que o Fluminense não conseguiu sair? Três jogadores fazem bastante diferença para esse time do Fluminense. É o Keno, que é o jogador que consegue na velocidade, quando tem essa pressão, jogar no mano a mano. Jogar essa bola longa e conseguir na velocidade, que é um jogador que acaba saindo na profundidade. Não tendo ele, o Fluminense trouxe mais um jogador, que é o Pirani, para dentro do campo de defesa, para sair jogando ali e facilitou a marcação para o Flamengo. Agora, não tendo o Alexander, que é um baita jogador que tem essa facilidade de sair jogando lá de trás na construção com a bola e também ajudar no campo ofensivo, dificultou realmente o Fluminense. E aí não tendo o Martinelli, que é o jogador também que facilita essa criação do Fluminense. Então o Fluminense sofreu bastante com essa situação. Não tendo o Lele, porque jogou pelo Volta Redonda. É um jogador que é um jogador que tem a velocidade, consegue controlar lá na frente com força. Dependeu muito do Áries, que não esteve tão bem na parte técnica, né? É um jogador que a gente elogia muito aqui. E é normal, gente, faz limpa, acontece. Mas muito pelo mérito do Flamengo ter controlado essa situação. Então o Fluminense não aproveitou bolas longas, nem inversão de jogo, porque é um jogo mais controlado ali. Então dificultou essa situação. Então é isso que você falou, o Diniz não dormiu. Ele vai com certeza, ele vai ficar pensando o tempo todo como que ele vai ter que ter uma nova estratégia caso o Flamengo tenha essa nova postura. Agora, Sampaoli, por favor, mantenha essa identidade do Flamengo. Mantenha essa equipe. Fernandão, vai dormir com o três zagueiros, Fernandão. Que vem aqui pedir três zagueiros toda hora. Não, três zagueiros, assim, eu até concordo com o Fernando. Se você tem característica para jogar com três zagueiros. Ok, mas isso é Flamengo, o mundo jogou, pô. Mas o Flamengo não tem. O Atchison, Paulo Souza tentou, deu M. Paulo Souza tentou, deu M. Domenech tentou, deu M. Pô, você não precisa comer bosta para saber que o gosto é ruim. Desculpa essa frase aqui, minha avó usava. Agora, a organização... Né, Flávio? Essa parte, eu utilizo muito em relação à característica do atleta. Hoje o Flamengo não tem jogadores para jogar com três zagueiros. Hoje não tem. Até mesmo o zagueiro Fabrício Bruno, que está fazendo baita partida, ele não tem o hábito de jogar ali aberto. Ele não gosta. Ele não se sente bem. Então, assim, agora, a parte do Fluminense, da organização defensiva, ela foi incrível. Porque o encaixe de marcação, quando entrou o Manuel, às vezes o Manuel não marcava dentro da área, não. Às vezes ele atacava lá fora da área. É isso aí. Então, assim, porque quando ele saía, ele entrava o Lima, entrava o André. Treinadinho, ajustadinho. Tem hora que o Fluminense colocava sete jogadores. Ele botou uma hora que o Fernando Diniz sai do banco dele lá, ele atravessa, fica no banco do Flamengo ali para chamar a atenção do Lima, para fazer exatamente o quê? A cobertura do Samuel, porque o mano a mano do Cebolinha com o Manuel, ele estava ganhando todas. É, não tem culpa. Para ele duplicar ali a marcação. Então, assim, o Diniz acabou tentando organizar a parte defensiva. O Flamengo, depois que teve um jogador a mais, não conseguiu criar. Muito também, eu acho que o Sampaoli acabou fazendo escolha errada para a sequência do jogo. Concordo. Porque, assim, o Flamengo circulava, 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 bola chegava nas laterais, bola alçada na área. Não tem Pedro. E no corredor central, para fazer uma finalização de longe com qualidade, com um passo melhor, com um passo mais, com aquela definição melhor para dentro da área. Eu estava voltando fora da área. Nunca vi o que estava acontecendo no futebol brasileiro. Presta atenção nisso aqui, Atiça. Bota na tela aí para mim, João Lídio. Presta atenção nisso aqui, Atiça. Que era a sua opinião que você jogou o Champions, o UEFA. Ó, Gabi Gol aponta para o patch da Libertadores do Flamengo. Aí o Marcelo, cadê? Já cortou, né? Ó, o Marcelo metendo a mão na coxa e mostrando... Ó lá, a tatuagem da Champions. Ó lá. Ó lá, 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 lá. Então, assim... Eu acho que o Gabi virou de costas. Espera aí, bota o Kennedy aí, Pedrinho. Pô, Gabi Gol. Pô, Gabi, na moral, Atiça não falou aqui, a gente entende que você é a polêmica, que você é a gole provocar, que você é ídolo da garotada, os crianças tudo fazendo assim, independente do time. Pô, mano, não dá para entrar nessa dividida não, pai. Essa dividida não dá, pai. São cinco Champions Mundial, para o ímpar, tudo com o Marcelo de... Não dá. Pô, Gabi. Maneiro provocar. Felipe Melo fez lá, a parada lá. Mas com o Marcelo, não dá, irmão. Cinco Champions. Ali não, né? Boa, Tia, só. Provoca outro, bom. Boa, Tia. Tinha um monte de gente para ele provocar ali, Tia. Ali não, ali é muito título, boa. Mas, Flávio, o Gabi tirou o peso na coletiva, né? É, não, ele passou na zona mista, ele nem parou para falar, mas enquanto ele passava, o pessoal perguntou assim, como se fosse amigo mesmo, aí ele virou e falou, pô, gente, isso aí é brincadeira. Ficou dentro do campo, é coisa de dentro do campo, vocês ficam filmando esses negócios, colocando na rede social, é brincadeira, é brincadeira. E acho que até eles mesmos, eles dão risadas um para o outro. Tempo todo. Então é um clima bem mais amostoso. Pode ter sido uma brincadeira, tipo assim, eu já joguei com o Atiço, jogar contra, pô, não ganhou nada, pô. E eles foram juntos para a seleção. Eu chegava para o Atiço, ganhou nada, o Atiço fala, pô, aqui é liberta, pô. Aí ele foi e brincou, é aquela brincadeira de boleiro que tem. Sadia, né? Eu lembro, o Tuta teve aqui, eu lembro, Fla-Flu no Maracanã, o Rodrigo Arroz chegou para o Tuta, rolou uma treta, não vestiário, empurra, empurra, na pequena área, empurra, empurra, aí o Arroz meteu para o Tuta, qual é, Tuta? Quer me bater, pô, sou teu fã. Ah, sabe? Rola essas coisas dentro de campo. Isso aqui hoje em dia, irmão, qualquer celular, pega isso daí, qualquer um, pega qualquer coisa, enfim. Mas essa dividida é melhor evitar. Pô, mas não dá, pô. É complicado, é assim, é mesmo brincando. Você tem o, o Guilherme Gold, ele pode dizer que na América do Sul ele comanda, mas, meu amigo, o Marcelo é o universal, é o universal. Pô, não dá, pô. É bom você ver, pô, não dá. Já é uma só não, né? Duas só não. Não, exatamente. É boa, então tá assim. Eu não sei se o Benzema ou algum outro já passou, mas o Marcelo, até ele sair do Real Madrid, era o jogador que mais venceu pelo Real Madrid. Que mais conquistou títulos na história do Real Madrid. Vai ser, é bizarro. O Vinícius Júnior tá aí, cara. Porra. É, se o Vinícius Júnior... Deixa o menino, tá? Tem quantos anos, Vinícius Júnior? 21, 22? É que horas? 4, né? 4 horas. Não me ligue a partir de 4 horas. Não, 4 horas eu esqueço. E hoje eu vou parar pra ver isso aí. Eu gosto de Libertadores, mas aí tem jeito, né? É só o pré, cara, porque aí depois da noite tem Copa do Brasil de novo. Coisa linda, né? Hoje é o dia em tiro. A gente vai falar de fogão agora, hein? Agora. Só quero mostrar uma foto aqui pro Flávio Amendole, pro Atiço e pra você que tá em casa. Ah, tá. Irmão, primeiro essa. São 10 em campo, 9 dentro. Aqui pode chamar o VAR. É, aqui pode chamar o VAR. Posso dar uma levantada rapidinho? Você pode fazer o que você quiser. Você jogou no bairro Leverkusen, pô. Eu joguei no São Gonçalo Futebol Clube. Caramba, a gente olha assim esse lance aqui, ó. Olha quantos jogadores. Olha quantos jogadores tem aqui. Que a gente falou agora mesmo, né, Amendole? Sim. Em relação a essa construção. Se o Fluminense colocou aqui, ó, 7, 8 jogadores dentro da área, só tinha um jogador aqui fora da área. Tinha que entender que esse jogador aqui tinha que se colocar um pouco mais pra fazer a finalização de fora da área. Principalmente isso aqui que chuta muito bem, que é o Hilton Lucas. Por que que não aproveitou na circulação rápida e entrar com a finalização de longa distância? Sim. Toda hora o Flamengo criava, circulava e jogava a bola alçada na área. Pra achar um espaço dentro da defesa do Fluminense ia ser muito difícil dentro da área. Porque tava todo mundo encaixado, ó. Muito próximo do outro. Pra você encaixar um cabeceio dentro da área ali é muito difícil. Então o Flamengo tinha que aproveitar e ter inteligência nesse momento pra aproveitar essa circulação. Agora, se fosse o atiço aí na frente no lugar do Hilton Lucas... Esquece, já tinha chutado várias vezes. Agora, pô, não podia... O Pulgar. O Pulgar não é um jogador de criação. Apesar dele ter achado um passo que não sai mais do time. Tá jogando muita bola. Agora, Fabrício Bruno tinha a hora que tava aqui. Léo Pereira tava aqui pra fazer esse passo pra dentro da área. Innecessário. Então não tinha... O Flamengo tinha que saber aproveitar em alguns momentos a circulação rápida e fazer finalizações... Tem outra foto. Volta aí, Jandrinho. Vou deixar com você aí. Pode ficar à vontade. Posso só dizer uma coisa? Olha essa aí agora. Uma comparação. Se fosse o Fluminense nessa mesma posição do Flamengo de ter um jogador a mais num tempo praticamente inteiro, você pode ter certeza que o Diniz ia mexer no time. Ele ia tirar um zagueiro, ia botar um jogador de meio campo, ia trazer o André... Como ele já fez. Várias e várias. O que eu não entendia, o que eu não entendia foi na hora que ficou esse abafo do final que o Artista não tava falando, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno chuveirando e o cara aberto não era o Cebola, era o Gerson. Era pra ser o Cebola que quebra-se primeiro e vai pra dentro da área. Exatamente. E eu não entendi também o motivo dele ter colocado o Vidal. Flamengo com um a mais. Ah, sim. Exatamente. Eu acho que ele poderia ter tido uma outra... O Matheus Gonçalves tava no banco que é um cara diferente, o cara que vai pro um contra um do drible. Eu vi uma coisa ontem que eu nunca vi... Eu acompanho o Diniz no Aldax, no Flamengo antes, no Fluminense antes, no São Paulo. Vai falando aí. O Fluminense, eu já falei antes. Eu nunca vi o Diniz falar no Atlético Paranaense. Quebra! Mete longa! E ontem a televisão filmou ele pro Fábio. Mete longa! Eu nunca... Eu já vi ele da crise porque os caras estavam chutando. Agora, olha essa foto aqui, cara. É isso aí. Mas você vai entender que tava tomando uma pressão e que se colocou num momento dentro da área pra evitar que a bola entrasse ali. E não teve vergonha nenhuma nisso, tá? Não, não. Nenhuma. Fez certo. E só um adendo hoje, você falou que você nunca tinha visto o Diniz pedir isso. Eu sei que ele já havia pedido em um jogo em volta redonda porque eu tava fazendo esse jogo com o Thiago Carvalho, inclusive, nosso companheiro aqui da Band. E o Thiago falou, o Thiago tava com o Fluminense, ele falou, o Diniz nesse momento ele pediu pro time sair longo com o Fábio pra quebrar lá na frente. Então, é uma outra maneira desse Fluminense de jogar que não fica preso só ao toque curto. Não deu com um a menos, o Flamengo tava pressionando. E qual a outra alternativa que você tem? Sair com bola longa. Então, acho que é, nesse sentido aí, óbvio que tem a situação do Flamengo, que eu concordo muito com a Tirson, acho que deveria arriscar mais de fora da área. Isso até aconteceu em alguns momentos, o Gabigol chutou duas ou três de fora da área, mas precisava chutar mais. Só que eu acho que a gente também tem que dar o mérito ao Fluminense, que soube se defender muito bem, mesmo com um jogador a menos. Foi a famosa torcida ali cantando no final ali, que até a Band mostrou que foi a... O time de Guerreiro. Foi exatamente isso aí. Resenha Furada. Isso é um quadro aí da rapaziada que sempre dá polêmica. Vai, Joãozinho? Flá amassou o Flú e perdeu uma chance de ouro. Não ter matado o jogo ontem vai custar a classificação no jogo da volta. É, virou a mãe de nada agora? Pode resolver com ele. Eu até sei quem fez isso aí. Mas eu concordo com a primeira frase. Perfeito. Flá amassou e perdeu uma chance de ouro. Agora, vai custar a classificação? Eu infelizmente não tenho essa resposta. Mas uma coisa é fato. Um 3x0 podia ter sido o primeiro tempo tranquilamente e resolver a parada. Não. Foi 2x0 o primeiro jogo da final do Carioca aí. Tomou ferro. Que isso, rapaz? Aqui, ó. Que isso, Brasil? É o Jaca. O cara meteu um tambor. É o Jaca, aqui, ó. É o Jaca. É o Jaca. O Jaca é de pegar. O Jacaré é do Bahia, pô. A primeira frase ali eu também concordo com a amêndola. O Flamengo amassou, principalmente no primeiro tempo. Perdeu uma chance de ouro. Mas clássico tudo pode acontecer, cara. Olha aqui. Ontem, a gente fez o Mano a Mano como de costume. A gente faz há mais de um ano e a gente acha legal porque acaba pautando outros programas também. Tem muitos programas legais fazendo. E viralizou. Vários nossos viralizaram. Semana passada, o Fernandão com o Álvaro Oliveira Filho, de vocês já. e sempre os canais do Twitter reproduzem. E o Mano a Mano é um quadro legal. Você vota em um ou em outro. Santos ou Fábio. E é muito legal. A gente faz aqui. Tipo, às vezes gasta 30 minutos pra fazer porque a galera vem no chat fazendo, participa. E é uma delícia fazer esse quadro. Só que a gente precisa dar opinião. E não necessariamente vai ser a mesma opinião de vocês que estão em casa. E vocês podem discordar, falar, bigode tá maluco. GV na hora do desempate votou no... Isso é normal. É na bola. E é por isso que o quadro é um sucesso. Porque na rede social quando tem... Quando é contradição todo mundo dá... Pô, ontem o Esporte TV fez um que bombou também. A gente sempre faz. A gente faz há muito tempo, inclusive. Só que tem gente que de repente tá passando por algum problema pessoal, algum problema de família, alguma coisa, algum problema no trabalho. E se passa um pouquinho nas redes sociais. Por exemplo, ontem... E com certeza você tá assistindo o programa. Não foi comigo, não. Foi com o João Livre, tô com o Flávio Amêndola. Mas aqui a gente é o time. Então eu vou ler... Eu vou dizer o seu primeiro nome, Arthur. Você é torcedor do Fluminense e não representa a torcida linda do Fluminense. Inclusive, a minha infância inteira eu passei indo pra jogo do Fluminense. Fala isso sempre. Primeira vez que eu fui no Maracanã, foi jogo do Fluminense com meu pai. E com meu falecido tio João, que papai do céu tenho. É... O Flávio, por acaso, votou em quem, Flávio? Arrascaeta. Um Arrascaeta do Queno Ganso. É alguma maluquice votar no Arrascaeta do Queno Ganso? Não. E acho o Ganso um craque. Deu o melhor projeto social de São Gonçalo. Meu amigo, o craque do amanhã com o Ibsen, com a Juliana Paz. Sou fã do Ganso. Amo o Ganso como pessoa. Tá jogando demais. E a família dele toda. Podia votar numa coisa? Como votar eu com o Júlio César. Se eu vou votar no Júlio César, eu vou te amar assim mesmo. Mas votando aqui. E aí ele vai no Instagram do João Lidinton fazer ameaça... Xingar o Flávio Amêndola. Ele xinga o Flávio Amêndola no Instagram do João Lidinton e faz ameaças falando que se o Flávio aparecer no Maracanã... Só pra você saber que já existe uma delegacia de crimes digitais. E o que o senhor tá fazendo aqui é crime e ameaça. Dessa vez, tá na mão do nosso departamento jurídico, provavelmente a gente vai aliviar porque eu tô avisando aqui. Serve pra todo mundo. Esse programa aqui não bate ninguém, a gente joga na bola, é descontraído, é divertido. Mas, a partir desse dia, dia 17, inclusive o dia que pinga lá o UPG, esse tipo de ameaça depois não adianta vir pedir desculpa, mandar mãe, namorada, como acontece toda hora. Eu, em Futebol de Querer, se passar do tom e ameaçar no YouTube, no Instagram do João, no meu, no do Flávio, a gente vai levar a tua ameaça... Me bota junto aí também, bora. Do ativo, mas você é índole de todo estilo. Você não acontece isso. A gente vai levar à frente esse tipo de ameaça. Então, assim, só pra gente ficar na mesma página, porque a gente se dá tão bem, eu trago o chat toda... Quero ver que programa na televisão, que deixa vocês votarem, não sei o que, o tempo todo. E a minha escola do esporte interativo, que foi a primeira empresa a fazer isso, com André Henning, Jorge Igor, Bruno Formiga, VS, e aí a nossa diretoria permite que a gente faça isso aqui. Então, assim, me incomodou muito quando eu cheguei hoje à redação, e é um quadro tão legal que é o mano a mano que a gente faz e vocês atacarem o Flávio, o João ou a mim. Pode falar, maluco, GV, mão de alface, frangueiro, não agarrava nada, maluco. O que vocês quiserem, não tem problema. Semana passada, falavam 45 minutos de Fluminense. Aí não era mais Flá TV, era Flú TV, aí bateram na gente. Aí o Botafogo líder, eu abri com o megafone, fogão, segue o líder. Falavam 50 minutos de Botafogo, é Botafogo TV. Gente, a gente tem que entender, se o seu time não joga, se o seu time tá mal, a gente vai falar do que tá bombando. Teve um clássico ontem. É, sem dúvida. E daqui a pouco a gente vai falar de Botafogo e Atlético Paranaense, que é hoje à noite. Mas eu quero dar um recado também. Primeiro, parabéns. É, muito obrigado. Tamo junto, recebido pela torcida do Fluminense. Sempre. Inclusive, estive na festa do Fluminense no ano passado, todo mundo sempre falou comigo no Maracanã. Então, assim, é um bobalhão aí que é mídia. Não, mas o nome dele é Arthur e o senhor está na Berlinda. Fique ligado, tá? Vamos lá. Vou pro intervalo, quero falar de fogão, segue o líder. Tem que respeitar. Bom, João Vidal voltou das férias também, né? Aleluia! Aleluia! Não vei disso. Comeu 70 Big Macs, tá fininho. Tá parecendo... É... Preparou pra gente o material especial. Tchau, Vidal. Sobre o fogão que vai a Curitiba, já está lá pra enfrentar o Atlético Paranaense. O Botafogo desembarcou na noite de ontem em Curitiba para o duelo contra o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores e a comissão técnica receberam o carinho do torcedor que marcou presença na chegada à capital do Paraná. O Glorioso vai tentar quebrar um tabu de 15 anos sem vitórias na casa do Furacão. A última vez que isso aconteceu foi em 2008 pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá foram 12 jogos no sul do país com nove vitórias do Atlético e três empates. O técnico Luiz Castro vai poder contar com os retornos do zagueiro Vitor Cuesta que cumpriu suspensão no último jogo contra o Goiás pelo Brasileirão e também com o meia Gabriel Pires que estava lesionado. Por outro lado o atacante Matias Segovia com a mão quebrada será desfalque. O alvinegro quer encontrar o caminho da vitória depois da quebra da invencibilidade de 15 jogos e se depender do treinador português o foco será o mesmo. Nós temos trabalhado muito para obter essas vitórias temos um grupo muito fechado um grupo muito unido que não se deixa avalar por nada o nosso caminho vai ser de coisas boas de certeza vão acontecer coisas boas de certeza na nossa caminhada até ao final de época. Eu acho que o Botafogo passa nesse confronto mas nunca ganhou lá mas tem um jogo de volta no Nilton Santos e aqui vai ser ruim de ganhar do fogão. Eu falei aqui que o Botafogo passaria do Ipiranga inclusive quando foi na sua ausência eu fui o único que acreditei na passagem do Botafogo e eu digo aqui mais uma vez o Botafogo na minha opinião vai passar o Atlético Paranaense e não adianta se não passar você chegar lá engraçado falei que o Botafogo ia ganhar o Goiás aí foi um abençoado na minha publicação no Instagram e falou você falou que o Botafogo ganharia o Goiás o Botafogo perdeu eu falei o futebol é isso o futebol eu não sou a mãe de nada eu achei que eu ia jogar na Inter de Milão demitido de 30 anos eu parei pelo amor de Deus jogar na Série J a minha opinião é de que o Botafogo vai passar pelo Atlético Paranaense se isso vai acontecer ou não só o tempo vamos ver o retrospecto do Botafogo bota na tela Jãozinho ó tabu na arena tabu feito para ser quebrado frase de para-choque de caminhão última vitória do Botafogo foi em 2008 a Tirso nessa época ainda corria se bem que nunca corria só pra frente né de lá pra cá a Tirso o Flamengo dificilmente ganha lá 12 jogos 9 derrotas cega vovó 3 empates aproveita eu achei que fosse 80 eu achei que tivesse erro tá certo nisso? tá certo 8%? é de 12 jogos de 36 pontos só fez 3 você é horrível em matemática não se mete não gols sofridos 19 a Tirso um gol marcado 5 mas o problema todo tá aí né em relação aos números aí a gente vê a quantidade de gols sofridos mas hoje o Botafogo é diferente não toma gol o Botafogo é um time bem organizado então assim o que o Flávio Amendo falou em relação a opinião dele contra o Goiás faz sentido porque a gente tá vendo um time do Botafogo muito firme na construção de jogar é normal agora vai ser um jogo muito equilibrado principalmente na arena porque o Atlético é forte na arena então assim eu acho que nesse confronto o Botafogo passa o Botafogo vem crescendo muito essa derrota por incrível que pareça fez bem o Botafogo pra entender um pouco melhor tirar aquela empolgação toda ver os erros que estão acontecendo porque as vitórias acabam apagando um pouco os erros que tem da equipe então diante dessa derrota pro Goiás o time já deu uma freada opa vamos botar ali o que que tá acontecendo aonde que a gente errou pra o próprio jogador se acertar dentro de campo isso aí faz parte do crescimento a derrota faz parte do crescimento então eu acredito muito que o Botafogo passe assim vai ser um jogo equilibrado vai ser um confronto equilibrado agora vai ser principalmente nesse primeiro jogo o Botafogo tem que entender se sair de lá com um empate maravilhoso com a vitória espetacular agora com a derrota te traz uma dificuldade pra jogar no segundo jogo então entender um pouco exatamente entender um pouco sobre esse confronto o Atlético tem uma equipe também forte é um time bem tá crescendo né o Atlético tá crescendo na temporada vamos de campinho se for continuar falando aí vou botar o campinho aqui pra mim os três goleiros um dos os três goleiros mais importantes não tô falando de melhores não tá gente importante também agrega melhor estão no Rio de Janeiro Léo Jardim garantindo pro Vasco Perre garantindo pro Bota e o Fábio não precisa nem dizer né o Santos não tá na melhor fase enfim depois a gente fala disso porque é hora de falar de fogão Lucas Perre de Plácido Adrielson Cuesta e Marçal Tchê Tchê que vem jogando muita bola e o Marlon Freitas que vem jogando muita bola Vitor Sá que vem jogando muita bola Eduardo que tá jogando muita bola Júnior Santos que tá jogando muita bola e Tiquinho Soares que é um fenômeno exatamente esse time aí ganhando o Atlético Paranaense lá pode não ganhar mas tem bola eu não sei se o meio campo vai ter essa formação que hoje é um jogo que pra mim o Luiz Castro pode entender como muito físico por conta das características do Atlético do campo também que é diferente mas eles também tem sintético aqui pô não mas é diferente o sintético do Botafogo é bem diferente do sintético do Atlético por conta do estilo de grama é mais rápido no campo do Atlético eu não joguei lá obviamente mas dá pra gente ver nas imagens que a bola corre muito mais do Atlético? no campo do Botafogo parece que os jogadores do Botafogo principalmente já entenderam muito bem a dinâmica de toque curto toque rápido lá não eu acho que lá ainda pode ser que o Botafogo tenha uma certa dificuldade pra se adaptar ao gramado por isso eu acho que pode ter até um Gabriel Pires nesse time titular nesse meio campo que é um jogador mais forte bom na bola aérea e vem jogando bem e vem jogando bem desde que ele voltou a ser relacionado e teve a primeira oportunidade ele começou bem ele foi bem então pode ser que o Luiz Castro mexa um pouco nesse time mesmo assim se mexer eu acho que o Botafogo tem totais condições de competir se vai ganhar ou não se vai empatar ou não agora uma outra coisa que o Botafogo tem que se ligar logo no início da partida é o frio faz diferença até você se adaptar ali nos primeiros minutos a gente não está acostumado com o frio do sul é isso pode complicar eu quero mostrar uma arte do John Texto mas eu vou fazer o seguinte fica aí torcedor botafoguense Joãozinho eu falei Texto não do Castro vamos pagar nosso break dois minutinhos e a gente volta com a aspa aqui do Castro fica aí não tem negócio de preferência não não tem negócio de ti 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 não fala aí Castro não são aspas eu preciso ler ó ao programa boleiragem do nosso parceiro Roger Flores e do Caio Ribeiro que eu amo quero estar nas três competições pá não quero deixar a Copa do Sul-Americano para trás a Copa do Brasil para trás nem teoricamente podem dizer que eu quero peraí não quero perder o gás no Brasileirão quero ir atrás de tudo teoricamente podem me dizer que quero ir atrás de tudo e vou acabar deixando alguma coisa para trás não é verdade sei que alguma coisa delas vou acabar sofrendo mas eu não posso dizer qual vai sofrer a conjuntura é que vai nos dizer que é a situação né gente eu quero caminhar em cima das três ou seja Luiz Castro Galo Dão que é as três Atilson mas ele fala a palavra-chave é conjuntura é esperar para ver o que vai acontecer dentro das competições não adianta eu pedir ali vou dar prioridade para a Copa do Brasil aí sai da Copa do Brasil vou dar prioridade ao Campeonato Brasileiro e aí você não se prepara para isso então assim tem que deixar acontecer vou ali trabalhando vamos passando da Copa do Brasil aí vamos brigando pelo Brasileirão e vamos ver o que vai acontecer lá para frente muito bonita a sua resposta mas a pergunta é o Botafogo tem condições de brigar nas três? hoje jogando da forma que está jogando sim agora o problema é a quantidade do Eleno qual é tem uma quantidade boa de jogadores com qualidade para suprir a ausência de alguns jogadores chave aí que está a grande pergunta e a resposta entendeu? Tiquinho Soares também falou Tiquinho Soares também falou cadê o João Lidlton? é arte é arte é arte é arte muito mais que um camisa 9 Tiquinho em 23 a gente estava falando como ele é bom aqui no intervalo pelo Brasileirão seis jogos seis gols duas assistências 58 minutos para participar de gol 100% das chances claras de gol 13 dribles certos e artilheiro pela Copa do Brasil olha os números do cara irmão dois jogos três gols 57 minutos para marcar porque mais de um tempo e somando tudo 21 jogos 14 gols quatro assistências 18 participações diretas em gol bigodão é o cara diferente né a gente falava aqui o Tiquinho não é o centroavante de área apenas é um M talvez não só tem duas pernas não mas o dedinho ali que eu acho que assim? West Coast West Coast sacanagem mas eu acho que o Tiquinho se você tivesse nos assistindo depois explica melhor sobre essa conta pra gente embora eu não saiba o que significa isso mas é uma boa pergunta para ele é um cara diferenciado é um cara que gera espaço para os companheiros é um cara que faz a parede é um cara que finaliza que sai da área não é aquele bagre que não sabe dar um passo pelo contrário não perde pênalti difícil perder pênalti sempre batendo muito firme e é um líder nato isso que eu acho que é o principal você vê que quando ele está em campo é bola nele é bola nele porque sabe que dali vai sair alguma coisa boa então pra mim é um dos diferenciais talvez eu posso não sei se porque o Perry também está muito bem lá atrás dá uma segurança muito grande mas eu acho que o Tiquinho se não for o principal jogador do Botafogo sem dúvida está entre os três principais jogadores do time nessa temporada eu acho que ele joga muita bola o Botafogo foi lá descobriu o Castro português e ele é ídolo máximo assim como o Carlos Alberto lá no Porto em Portugal o Vitor Pereira já foi cega vovó o Luiz Castro foi lá e descobriu o homem é isso né Pedrinho minha trilha aí sobe minha trilha que eu vou dar tchau pro bigode até amanhã até amanhã hoje tem hoje tem hoje tem Copa do Brasil vambora Copa do Brasil pro fogão mais tarde ou seja primeiro você vai ver Vinícius Júnior e Rodrigo e depois você vai assistir Tiquinho Soares e Eduardo muito bem galera obrigado pela audiência foi muito maneiro hoje obrigado amanhã a gente tá junto de novo tamo junto um beijo CHN vovó beijo tchau olha o olho da banho aqui